Local de atropelamento, Nicola Pelanda. Nesse momento, região sul de Curitiba. Alô, Tiago Silva. Pois é, Gilberto Ribeiro, a notícia não é nada boa. Uma notícia que a gente não gostaria de dar na tarde desta quinta-feira. Um homem de 56 anos, morador aqui na região do bairro Pinheirinho, na capital. Na realidade, nós estamos aqui no Tatuquara já. Quase na esquina com a João Amadeu Pedro Bom. Essa rua, ela é lateral ao Ceasa. Cruzamento sinalizado, viu, Gilberto? Tem um semáforo por aqui. Esse homem de 56 anos, ele estava atravessando quando foi atropelado por essa carreta. A informação primeira que chegou para o Corpo de Bombeiros é de que a vítima estava embaixo do caminhão. Para cá vieram várias viaturas, uma ambulância, um caminhão do Corpo de Bombeiros, o médico, o oficial. A informação é de que a vítima estava embaixo da carreta. O pessoal correu para atender esse senhor de 56 anos, mas não evitaram o pior. Trente Fogaça, que dá atendimento a essa ocorrência. Trente, quando o senhor chegou aqui, a cena já era essa. A vítima embaixo do caminhão já sem vida, infelizmente. Positivo. Uma vítima já estava em óbito, né? Chegamos no local, ela já não estava mais no rodado do caminhão, porém já se encontrava em óbito. Apenas fizemos isolamento do local e coleta de dados. O motorista do caminhão, ele permaneceu aqui no local? Ele ficou em estado de choque? Foi amparado por vocês? Atendido pelo primeiro atendimento aqui no local? Isso, positivo. A vítima ficou muito... O condutor do veículo ficou muito nervoso, né? Devido à situação da vítima aí, acabou alterando a pressão e sendo atendida pelo SEAT. Ele relatou que não observou, só viu um barulho diferente e já imediatamente parou o veículo. Não, ele apenas informou que abriu o sinal, ele estava parado com o caminhão. Quando abriu o sinal, ele deu prosseguimento ao deslocamento. Só que sentiu que o rodado do caminhão levantou. Assim que sentiu, parou o veículo e verificou que se tratava de uma vítima. Claro que a Polícia Militar chegou aqui, vai abrir um inquérito, uma investigação junto com a Dedetran. Mas infelizmente algumas pessoas estão desatentas, Tenente. Vocês têm acompanhado isso? A gente não pode afirmar o que realmente aconteceu aqui. Mas as pessoas às vezes atravessam a rua e não percebem direito a movimentação. É positivo. As pessoas às vezes acabam não se atentando ao sinal aí. E ainda mais quando é caminhão, ônibus, viaturas maiores aí, veículos maiores, acaba acontecendo bastante esse tipo de acidente. Principalmente também falta de atenção devido aos celulares, esse tipo de outras situações. Foi apenas a batida na vítima ou o veículo chegou a passar por cima do corpo? Não, não. Apenas passou por cima do corpo. Não temos informações concretas ainda, né? Não teve pessoas que verificaram em loco o que aconteceu. Porém, pelo mecanismo de trauma ali, apenas passou por cima da região do tórax. Estou vendo que vocês escoraram ali o pneu para evitar que esse caminhão desça. Isso, né? A gente não sabe o estado que o condutor desceu do veículo, não sabe se ele puxou o freio, não deixou de puxar o freio. Então, isso daí é o que que vem a garantir melhor uma segurança aí para todos. Muito obrigado. Gentilmente, tem a gente fogaça do corpo de bombeiros, está aqui no local, chegou por primeiro, tentou dar o atendimento a essa vítima, mas infelizmente esse homem de 56 anos, seria morador inclusive aqui na região do Tatuquara, Gilberto. Ele não resistiu. Tem que aguardar agora a chegada do Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística. A Polícia Militar já está por aqui fazendo os primeiros atendimentos. O motorista em estado de choque da carreta, ele foi amparado, está tomando uma água ali para prestar também depoimento à polícia. Notícia triste deste atropelamento por aqui, Gilberto Ribeiro. Infelizmente.